E nós continuamos com a cobertura das eleições presidenciais 2022, as eleições mais importantes do século, do milênio, de todos os tempos aqui. Temos imagens das embaixadas no exterior, das festas da democracia pela retomada do nosso país. Temos também imagens de agressões, crimes eleitorais sendo cometidos e que o Bolsonaro foi recebido após voltar para Brasília por quatro apoiadores apenas. Parece que ele já está abandonado, cara. Se você está chegando aqui nesse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias a gente combate essa onda de culto e ignorância que tomou conta do nosso país. Se inscreva, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e deixe um comentário para nós. Agora vem olhar esses vídeos que eu vou acompanhar bem mornamente para não dizer que eu estou torcendo para lado nenhum, porque hoje é crime eleitoral fazer campanha. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. No entanto, você é livre para torcer à vontade. A Constituição não veda a manifestação individual de favorecimento. Eu aqui não posso falar nada, tá? Então, se você gosta do que está na tela, diga. Expresse-se. É Paris, tá gente? Eu não faço ideia de quem está filmando. A produção colocou os vídeos aqui para mim e muita coisa eu não sei nem onde que é. Esse aí é Paris. Aqui é França. Não é em Paris, mas é na França. Não sei se é Paris também. Pelo visto, o Ciro Gomes não vai poder nem viajar. Não vai adiantar viajar esse ano. Irlanda, Dublín. Irlanda. Irlanda. Buenos Aires. Lisboa. Acabou o sigilo, a população grita. Nesse vídeo, brasileiros cantam em uma embaixada, vídeo das redes sociais, mas eu não faço ideia de qual seja, porque não tinha informações. Comenta aí se você reconhece essa embaixada brasileira em algum lugar do mundo. Muito bem, matéria do O Globo. Bolsonaro é recebido por quatro apoiadores ao retornar à Brasília após voltar no Rio de Janeiro. Parece que Bolsonaro está ficando sozinho. Cara, cadê? Cadê o dinheiro para aquela aglomeração louca? Motociada não tinha nem um motoqueiro para te receber hoje, Bolsonaro? É, se você assistisse mais filmes, veria que o vilão acaba sempre sozinho no final, abandonado e apunhalado. Até mesmo por aqueles que ele ajudou, hein? Tá aí, ó. Bolsonaro recebido por quatro apoiadores em Brasília. E aí, Paulo Vieira, né? Paulo Vieira que a gente encontrou lá no encontro com Lula e tiramos foto, falou sobre o canal. Tá aí, Paulo Vieira, tocantinense, tá? Humorista tocantinense. E aqui mais outro crime eleitoral. Eleitor é preso após colar as teclas da urna eletrônica do 1 e do 3 e o jovem é bolsonarista. É claro que o objetivo dele era impedir, né? Tentar impedir que as pessoas votassem no PT. Absurdo o negócio desse. Mas outra coisa, incentivada por um dos candidatos. Conte pra nós aí. Já esse aqui, gente, sensacional. Rodrigo Pacheco, presidente bananão da Câmara do Senado Federal. Senador, presidente bananão do Senado Federal, que se vendeu durante todo o bolsonarismo. Olha como ele foi recebido aqui na sessão eleitoral. Tichte, Rodrigo, trai o resto, trai o round. Triso, trai o resto, trai o resto, trai o resto, trai o resto! Releja-se! Vai lá, você acha que é só de orçamento secreto que vive o homem? Releja-se! Não for suficiente, tem esse aqui que é especialíssimo! Padre Kelman, o padre fake do debate, foi recebido no avião com muito carinho também, dá uma olhada! Tá a bandaninha dele aqui, ó! Atrás do celular branco é ele aí, ó! Rapazes de São João! E eu tanto de petista no avião, né? Não me surpreende, eu fui recebido no avião também, eu fui reconhecido no avião, né? Alguém no avião falou, ô Rony, eu assisto seu canal, um abração pro companheiro! Os aviões estão voltando, ó, estamos voltando, estamos voltando! Lula já provocou mudanças! Padre Kelman foi recebido como deveria! Eleitor do Bolsonaro preso por racismo, ele agrediu a mesária, chamou de nega das quantas lá! A matéria diz que ele entrou na sala, falou algo com a mesária, mas que ela não conseguiu ouvir, mas quando ele saiu disse pra todo mundo na fila que se ele fosse viado, preto ou índio, palavras dele, ele já teria voltado! E o resultado foi esse aí que você viu! E por fim, mais um vídeo do Padre Pokémon aqui! Vou mostrar pra você que a produção acabou de colocar na pasta aqui, ele chegando no aeroporto e sendo zoado por ser padre de quadrilha! Ô padre, São João já passou, padre! São João já passou! São João já passou, pode tirar a fantasia! É sim, é sim! Essa eu ganhei a tarde, se me falasse pra gravar, de graça, só pra assistir essas... Olha que heroína, não faça isso com um candidato digno à presidência da república, do PL, um grande partido como esse... Moça, você não deve fazer isso, e quem achar graça vai direto pro inferno, para com isso! Se para esse homem honesto, digno! Justiça Eleitoral, não estamos fazendo campanha contra! Esse moço merece todo o respeito, inclusive, como qualquer outro candidato, viu? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe um comentário pra nós! Ô padre, São João já passou, padre! São João já passou! São João já passou, pode tirar a fantasia! Não, não tinha a fantasia, não! É sim, é sim! A senhora provoca, né?